A Caixa Econômica Federal assinou hoje um convênio para facilitar o desenvolvimento do setor automotivo. O acordo prevê condições especiais nas linhas de investimento e crédito para micro e grandes empresas. O anúncio foi feito na sede da Caixa Econômica Federal com a presença de representantes do setor automotivo. O banco vai oferecer condições especiais nas linhas de capital de giro e investimento. O objetivo é alcançar desde as micros até as grandes empresas. Estamos assinando uma linha de crédito específica de fortalecimento da cadeia produtiva dos fornecedores do nosso setor, bem como estimulando a venda e o financiamento de bens de capital, reforçando o investimento no Brasil, através do financiamento de utilitários, caminhões, ônibus urbanos, máquinas agrícolas e máquinas rodoviárias. Entre as linhas de crédito anunciadas hoje está uma especial para as empresas que se comprometerem a não demitir os seus funcionários. A ideia é estimular não só as montadoras, mas toda a cadeia produtiva do setor. O que nós estamos fazendo é uma taxa boa em qualquer condição e uma taxa melhor ainda para aquelas empresas que se comprometerem a não demitir. Então essa é a lógica básica para ajudar, juntamente com o programa do governo federal, o programa de proteção ao emprego, ajudar esse momento de travessia que o país passa. Os fornecedores vão ter linhas de crédito com taxa de juros a partir de 0,83% ao mês, com prazo de cinco anos e carência de seis meses para começar a pagar o empréstimo. O convênio também prevê o financiamento de máquinas e equipamentos novos e usados, com taxa de juros a partir de 1,5% ao mês. Preservar emprego e estimular a economia, que é o que nós precisamos fazer nesse momento. Legenda Adriana Zanotto